Vejam só os fatos que são notícias no Brasil e no mundo, agora no canal Pingonoi. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Não sei em que hora você está vendo esse vídeo. Mas o assunto é importante, então vamos lá! O movimento Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete a cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas referente ao câncer de mama ou a mamografia no mês de outubro. As histórias de outubro rosa remontam à última década do século XX. Quando o laço cor de rosa foi lançada pela Fundação Susan G. Come! Cor! É o quê? www.come.org Se você quiser assistir alguma coisa sobre outubro rosa. Aos participantes da primeira corrida pela cura, realizada em Nova York em 1990. E desde então, promovida anualmente na cidade. Todas as ações eram e são até hoje direcionadas à conscientização contra o câncer de mama, com o diagnóstico precoce, claro, para sensibilizar a população. As cidades se enfeitavam com laços rosas, cores rosas, luzes rosas, tudo rosa. Só para conscientizar a galera para poder falar que aquele mês era o mês especial do câncer de mama. O importante é que essa forma prática de iluminar, de enfeitar a cidade foi tendo uma expansão tão grande que todo mundo conhece agora o outubro rosa. A popularidade do outubro rosa alcançou o mundo de forma bonita, elegante e feminina. Motivando e unindo diversos povos em torno de tão nobre causa. Isso faz com que a iluminação rosa assuma importante papel, pois tornou-se uma leitura visual. Ou seja, se você vê uma luz rosa no mês de outubro, você já sabe que aquilo dali significa o apoio ao câncer de mama. Cada ano vem aumentando a adesão ao movimento mundial, outubro rosa. Que visa chamar a atenção diretamente para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Então o que importa na realidade é lembrar que o mês de outubro é apenas o mês que é comemorado o outubro rosa. Porém, os 12 meses do ano é importante você, mulher, sempre ir no médico para poder se diagnosticar precocemente contra o câncer de mama. O que é o câncer de mama? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. E há vários tipos de câncer de mama, não há só um não, tem vários. E alguns tipos ele se desenvolve mais rápido, outros são mais lentos. O câncer de mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Sem considerar os tumores de pele, este tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres da região do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Existe tratamento para o câncer de mama e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde. O SUS! E o que aumenta o risco do câncer de mama? O câncer de mama não tem somente uma causa, a idade é um dos mais importantes fatores de risco. Também temos os fatores ambientais e comportamentais, fatores da história reprodutiva e hormonal, fatores genéticos e hereditários. É o mais importante, o fator genético e hereditário é aquele que mais atinge a população com câncer de mama. E também, como prevenir esse câncer? Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como Praticar atividade física regularmente, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e amamentar. Essas e outras informações você encontra no site Lá a gente também viu, só que a gente não colocou aqui pra vocês, como você pode ver que você está com câncer de mama. Assim, tem o diagnóstico que você aperta o seu seio, tudo certinho, pra ver se não tem nenhum nódulo. Então você entra lá que tem essa explicação certinha especialmente pra você. Então você já sabe, se gostou desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo e comenta... Outubro Rosa Show! Show demais! E comenta a hashtag Outubro Rosa Show! É isso aí! Deixe seu like, como a Letícia falou. Então, ativa a notificação que vai ter um vídeo por semana especialmente pra você. E o dessa semana foi o Outubro Rosa. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para toda a sua família, para a sua mãe, para a sua avó, para a sua irmã. E se inscrever no canal também, canarinha. É, né? Nossas redes sociais estão aqui embaixo desse vídeo. Se você quiser, tem um cartãozinho aqui em cima pra você clicar e assistir o vídeo da Paylist Gosto que fizemos. E em novembro teremos também o Novembro Azul. Um beijo, hein? Tchau pra vocês! Queijo! Tchau, tchau!